Música Estou achando que nós estamos perdidos, mas a Cristiane falou que devia ter gostado de comida É mais trilha São 13h56, a gente ainda não achou o caminho, mas o Felipe conseguiu uma mexerica, então não vai passar fome, só vai ter diarreia Mexerica podre Já são 13h46 e a gente não achou ainda o caminho de volta e nem mais nada para o começo Estamos perdidos, estamos perdidos Disseram que a trilha sai na piscina, não estão vendo o mar ainda não Música Agora a gente conseguiu sair da trilha, conseguimos achar aqui a família Podem estar achando bife aqui Já que ele está fazendo vídeo Música Ali é o wi-fi Música 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 Música